Fatores de risco para câncer de esôfago. Cada vez mais eu tenho feito exames de endoscopia digestiva alta, principalmente agora em tempos de pandemia, e diagnosticado câncer de esôfago. E a doença do refluxo é um dos fatores de risco, mas vamos falar de todos os outros? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, das Clínicas Angioscope, e é sempre um prazer ter a atenção de vocês. O que é um fator de risco? Um fator de risco é alguma coisa que afeta a sua chance de desenvolver uma doença como câncer. Diferentes tipos de câncer apresentam diferentes fatores de risco. Alguns, como por exemplo fumar, podem ser controlados. No entanto, outros não podem. Por exemplo, a idade é nossa história familiar. Embora os fatores de risco possam influenciar o desenvolvimento de um câncer, a maioria não causa diretamente a doença. Algumas pessoas têm vários fatores de risco e nunca vão desenvolver o câncer, enquanto outros, sem fatores de risco conhecidos, vão poder ter o câncer. Fatores de risco que podem aumentar para câncer de esôfago vão enumerar, primeiro de tudo, idade. A chance de você ter câncer de esôfago aumenta com a idade. Só menos de 15% dos casos são em pessoas menores de 55 anos. Gênero. Os homens têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer de esôfago de equinóis, mulheres. Refluxo gastroesofágico. Tá aí o calcanhar de Aquiles, né? As pessoas que têm refluxo gastroesofágico, elas apresentam um risco maior de adeno-carcinoma de esôfago. Esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett aumenta o risco de adeno-carcinoma de esôfago. Mas, primeiramente, vamos entender o que é o esôfago de Barrett? As pessoas que sofrem com a doença do refluxo gastroesofágico ao longo de um tempo podem vir a desenvolver uma mudança no epitélio que reveste o esôfago, ou seja, na camada mucosa do esôfago. E essa mudança de epitélio é chamada de esôfago de Barrett. Em alguns casos, pode acontecer ainda uma outra mudança que nós chamamos de displasia. A displasia é, sim, uma condição pré-cancerígena e, por isso, os portadores da doença de Barrett precisam fazer endoscopia todos os anos com coleta de biópsia para a gente controlar se há ou não a presença de displasia. Bom, tabagismo e alcoolismo. O uso de produtos do tabaco, tal como cigarro, charuto, cachimbo e mesmo tabaco de mascar, é um importante fator de risco para câncer de esôfago. Pessoas que fumam um ou mais maços de cigarro por dia têm um risco dobrado de adenocarcinoma de esôfago do que quando comparados a uma pessoa não fumante. O consumo de álcool também aumenta muito o risco de câncer esofágico. A chance de você desenvolver o câncer de esôfago aumenta quanto maior o consumo de álcool. O álcool aumenta o risco de câncer de células escamosas mais do que adenocarcinoma. Basicamente, a gente tem essas duas principais, adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas. Obesidade. As pessoas acima do peso ou obesas têm uma chance maior de ter adenocarcinoma do esôfago. Por quê? Isso é bem explicado pelo fato que os obesos são mais propensos a ter doença do refluxo gastroesofágico. É dieta. Uma dieta rica em frutas e vegetais está associada a um menor risco de câncer de esôfago. As razões exatas para isso ainda não estão claras, mas as frutas e vegetais fornecem uma série de vitaminas e minerais que podem ajudar a prevenir o câncer. E, por outro lado, certas substâncias na dieta aumentam o risco de câncer. Por exemplo, uma dieta muito rica em carne processada, em salame, pode aumentar a probabilidade do desenvolvimento desse câncer. Beber líquidos muito quentes com frequência também aumenta o risco de câncer de células escamosas. A calásia é uma doença e as pessoas com a calásia têm um risco de câncer de esôfago que é ligeiramente maior, sim. Em média, o câncer é diagnosticado de 15 a 20 anos depois da calásia ser diagnosticada. Tilose é uma outra doença hereditária rara que se caracteriza pelo quê? Hiperceratose calos nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E as pessoas com essas condições desenvolvem pequenos tumores que se chamam papilomas no esôfago e têm um risco a aumentar a desenvolver carcinoma de células escamosas do nosso esôfago. As pessoas com tilose devem ter acompanhamento médico sempre a tentar diagnosticar o câncer de esôfago de um jeito precoce, precocemente. Membranas esofágicas. 10% das pessoas com síndrome de Plummer-Vinson ou síndrome de Patterson-Kelly eventualmente vão ter câncer de esôfago de células escamosas. Exposição ocupacional. Gente que usa vapores químicos podem ter sim um aumento, risco aumentado para câncer de esôfago. Por exemplo, solventes usados para limpeza a seco. Lesão do esôfago. Por exemplo, soda cáustica, que é um azeite corrosivo encontrado em produtos de limpeza industrial e doméstico, no diabo verde também, e pode provocar uma grave queimadura química no esôfago. E à medida que a cicatriz vai se curando, essa cicatriz pode fazer um estreitamento no nosso esôfago. E as pessoas com essa condição têm uma incidência de câncer de células escamosas esofágicas muito maior, décadas depois de terem ingerido o produto. Histórico pessoal. Pessoas que tiveram outro câncer, como câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de garganta, têm um alto risco de carcinoma de células escamosas do esôfago. E por fim, vamos lá, infecção pelo vírus do papiloma humano, HPV. A infecção com tipos de HPV, alguns tipos, está associado a uma série de câncer, incluindo câncer de orofaríngico, que é o de garganta, câncer de ânus e de colo do útero. Gente, prestem atenção aos sinais e sintomas do seu corpo. Dificuldade para engolir, que começa com alimentos sólidos, vai evoluindo para pastosos e depois até para líquidos. Perda de peso inexplicada, podem sim ser sinais dessa doença. E portanto, gente, não tenha medo de fazer uma endoscopia digestiva alta. Nesse exame, a gente pode examinar o esôfago, além de obter biópsias, para fazermos o diagnóstico correto. Não deixe seus exames para depois. O diagnóstico precoce salva vidas. E até o próximo vídeo.